Música Categoria Minimotos e 65 Arque fechado, liberado Segunda chamada É só o começo É a nacional Opa, lá mais um foi ao chão Deu roda com roda Foi ao chão os dois, 188 e 199 Nada Mas está tudo certo, tudo bem com o pineto Na nacional livre Lá mais estão deixando a prova O pineto vai disparado na frente 15 minutos, faz duas voltas pra eles 15 minutos Tocou uma refrescada ali, tocou uma cunhala de teleré Vamos ver se volta A galera aplaude A galera aplaude A galera aplaude Tocou uma função E aí 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 Se alguém achar um motorista, o piloto numeral 57 perdeu na pista Se alguém achar, deixa no palco de esportes Diretor de esportes, é verdade Diretor de esportes não só aqui, organizando o evento de motociclismo não Mas também o piloto de esportes, na verdade Olha o pessoal do pedal Número 9 é o piloto Pedro Bertoncelli, quarto colocado Nós temos um abaixo e um abaixo Vai o líder, segue o líder 7 minutos de prova, mostrou o júri ali 7 minutos de prova, o parceiro do 11 mostrou Cabeça, cabeça, estou vendo ali os acompanhantes de esperança 12 em primeiro Número 9 em segundo 38 E ele tem que correr E o primeiro Foi oabetes E o primeiro E o primeiro E o primeiro Ou o primeiro Porque Foi oio ao chão A chegada Adrelir Pereira de Costa Rica, o sonho da Adrelir é levar uma etapa do estadual lá para Costa Rica. Pode ser que dê certo. Então, Adrelir, uma etapa lá, hein? Será que será... 15 minutos para... Então, vamos continuar a atenção de todos os pilotos para a 5 traga de troféu, hein? Vamos, 9-9, a gente vai cantar e abre a sorte, hein? Vamos atualizar, vamos ver se a gente vai passar aqui, 9-9, soma, soma. Vamos lá. Para cima do terceiro, o Adelio, na cima do Alex, colocou na direita, passou o Alex, o Piloto de Porta Rita, foi o Adelio, O Adelio, porto Líguez, agora para o Dersigurar! É o Dersigurar! É verdade, gente, é um movimento de confusão. Então tá com a graça, gente, cheio de brilho, que tá com a graça, que ajuda a segurar o seu trabalho. É verdade, gente, é um movimento de confusão. Um nove nove, a Trevir Pereira. É verdade, gente, é um movimento de confusão, que tá com a graça, gente. O nosso diretor de prova, ele fica metido aqui, lá vem ele. É de carneirinho. E... 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 E...